O Hotel Nacional em Recife está localizado a apenas 500 metros do Shopping Recife e a 1,2 quilômetros da praia de boa viagem. Você poderá se refrescar na piscina e aproveitar as atrações da cidade. O Wi-Fi gratuito está disponível no local. Os quartos possuem ar-condicionado, frigo bar e banheiro privativo. Um café da manhã de cortesia é servido diariamente. Em outras refeições, você poderá experimentar as especialidades regionais ou simplesmente saborear uma bebida no restaurante do local. Você chegará rapidamente ao Aeroporto Internacional de Recife, que está a 3,6 quilômetros de distância. Você também poderá visitar o Instituto Ricardo Brennan, a 12,6 quilômetros do hotel. Boa Viagem é uma ótima escolha para viajantes interessados em negócios, relaxamento e natureza. Confira preços e outros detalhes clicando na informação que está na parte de cima do vídeo, à direita. Ou logo abaixo na descrição. Deixe seu comentário sobre este estabelecimento e inscreva-se para conhecer os melhores hotéis do mundo. Tchau. 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 Tchau.